Música Bem-vindos a mais chocado para a especial No programa de hoje eu quero falar sobre as revistas mensais do Superman Que é a Superman e a Action Comics Aqui são os dois últimos arcos que foram lançados aqui no Brasil A Action Comics de 12 a 14, que é o arco Vingança E a Superman de 12 a 15, que chama Aurora Sombria No caso, essas duas revistas têm duas abordagens diferentes O Patrick Gleason e o Peter Tomasi em Superman Ele apresenta uma história mais voltada para a família Para o desenvolvimento familiar do Clark, do John e da Lois E na Action Comics, que é do Dan Jurgens A gente tem aquelas cenas mais épicas de ação e batalha Então elas têm desenvolvimento de certa forma independente No caso desses dois arcos É interessante que parece que eles são um em continuidade do outro No caso, o Action vem depois de Superman A revista do Aurora Sombria, que eu quero começar falando Ela apresenta a última história da família quente na cidade de Hamilton No condado de Hamilton Eles vão sair da fazenda para ir morar em Metrópolis Que é esse início, pelo menos parte da história de Vingança Vai mostrar a Lois procurando A Lois e o Clark procurando um apartamento para morar em Metrópolis Mas é engraçada essa transição Que ocorre de forma tão orgânica Que parece ser uma única mensal Mas enfim, em Aurora Sombria A gente vai acompanhar o Superman Num desenvolvimento de relação com o John Com o filho dele Onde ele tem que aprender A confiar nas habilidades E nas escolhas que o filho vai ter O Clark, que sempre foi Pelo menos desde que apareceu o filho dele Ele sempre foi um pai completamente coruja Que se emociona com as habilidades Super habilidades que o filho começa a desenvolver Mas que tem medo das decepções que ele pode passar E dos perigos de morte Que ele pode... que ele vai enfrentar Então a gente vê um Superman Que quer sempre proteger o filho E aí o John tem que conquistar essa confiança aos poucos Nas histórias anteriores A gente tem um pouco dessa relação Desse desenvolvimento de relação Através das interações com o Frankenstein E com o Batman e o Robin E no início de Aurora Sombria O Batman foi investigar os vizinhos Dos Kents, da família do Clark E ele acaba desaparecendo Na investigação de onde está o Batman Que os três Começam a fazer na cidade de Hamilton É o Robin Que desaparece E a gente descobre A presença do Manchester Black E um grupo de personagens Um grupo de... Não sei se eu chamo eles de vilões Mas são alienígenas Que o Manchester Black Cooptou Que ele chama De Elite É uma referência A um... A Action Comics 775 Do Joey Kelly Que ele fez em 2001 Que depois ganhou uma animação em 2002 Onde o Manchester Black Ele confronta o Superman Falando que Ele... O Superman é completamente ultrapassado E não adianta Ele... Trabalhar da mesma forma Que ele sempre trabalhou Que o Clark sempre trabalhou Salvando os vilões Heróis e vilões Não matando ninguém E aí... Nessa referência O Manchester Black Tenta transformar o John Num Superman Que ele possa controlar E esses alienígenas Entram... É... Aparecem juntos São alguns alienígenas Que estão morando Na cidade de Hamilton Escondidos E bem... E a história vai se desenvolver Com essa... Essa confiança Sendo... Sendo conquistada Essa confiança Essa relação de pai e filho Que é bem interessante Nesses personagens Em Action Comics Os roteiros são do Dan Jurgens A gente vê... Aqui começa... Depois de um... De uma introdução Com o Superman Sendo massacrado pelo Mongo A gente vê o Clark e a Lois Procurando apartamento E aí é justamente Esse momento Que a gente vê Essa ligação Entre as duas mensais O Clark Ele quer voltar A trabalhar De vez No planeta diário Assim como a Lois Lane Que já vem trabalhando Mas mora longe Eles querem se reinserir Na cidade E em vários momentos A gente encontra O John Como um adolescente Ou mesmo uma criança Que não quer mudar Do local onde vivia Para esse novo Local estranho Ele morava numa fazenda Vai morar numa cidade Tem toda essa interação E essa descoberta Do desconhecido Mas a história principal Vai focar principalmente Nesse grupo Super grupo de vilões Que querem se vingar do Superman Eles são reunidos pelo Super Ciborgue Que agora É de novo O Hank Henshaw Que não tem nada a ver Com o Super Ciborgue Que apareceu Nas revistas Da Super Gal Aconteceu alguma coisa Não sei necessariamente Como foi Que ocorreu Essa mudança Mas é o Hank Henshaw Voltando Nessa tentativa De resgatar O período Pré Pré Flashpoint Pré Novos 52 É o restabelecimento Desses personagens O Super Ciborgue Então por sua vez Ele se reúne Com o Erradicador O Mongo E esses outros E esses outros personagens Liderando uma guerra Contra O Clark Kent Mais pra frente A gente vai ter Um outro vilão Bem perigoso Da Dos inimigos Do Superman Mas eu não quero mostrar Spoilers Embora ele está Numa das capas É interessante Se vocês pegarem Para ler a história Descobrir No momento certo Mas esse vai ser Um dos pontos De virada Que vai modificar Completamente Os planos Do Super Ciborgue Que vai perder Inclusive O protagonismo O protagonismo Nesse Nesse super grupo Que ele está criando E aí A história Corre E aí a gente tem O novo Uma Super Liga da Justiça Só com os detentores Do S no peito Que entre eles A gente tem Super Girl Super Woman O Aço O Lex Luthor E o Superman Chinês Se juntando Para Enfrentar Todos esses Mega vilões Que se reuniram Um deles Já Pode causar Um estrago Bem grande Imagine Com todos Eles juntos É mais uma Mais uma História Super empolgante Que o Dan Jurgens Sabe fazer Uma história De ação Completamente Envolvente Que a gente Tem A gente Se impacta Por alguns pontos Algumas viradas De roteiro Bastante surpreendentes Que acho que vale a pena Vale a pena Ir atrás Superman É uma das melhores Histórias Do Renascimento Tanto Superman Quanto Action Que Envolve o leitor Envolve bastante o leitor Eu acho que Bem Eu vou continuar E é uma Sugestão de leitura Para quem gosta Do personagem Ou quer apenas conhecer Acho que é isso Para não ficar o vídeo Muito grande Eu espero que tenham gostado Curtam Assinem o canal Assinem o Chapéu do Presto Lá no Facebook E comentem O que vocês acham De Superman De Action Comics Do Manchester Black E da Superman vs Elite Desses A Super Liga da Justiça Dos detentores Do símbolo Da família El Ou mesmo Desses super vilões Que foram reunidos Pelo Super Ciborgue Comentem aqui A gente conversa Nos comentários A gente se vê No próximo episódio E bons quadrinhos Tchau 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 Tchau